Música Bom dia irmãos! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Isso! Obrigada por terem vindo. Nós preparamos esse encontro muito carinhosamente para todos nós. Para quem está organizando, já foi bom, já deu para unir muitas pessoas. E agora a gente quer passar o mesmo carinho durante todo esse dia. Que todos sintam muito bem-vindos. E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou citar os Bucafés que estão presentes. E todos merecem palmas absurdamente lindas. Tá bom? Vamos fazer isso? Tá bom? Deixem as bolsas agora de lado. Coloquem as bolsas embaixo das mesas. Não precisa de bolsa. Não precisa de alimento diário. Guarde o alimento diário nas bolsas. Guarda o que mais que tem em cima da mesa. Tá bom? Porque vocês vão receber sabe o que, gente? Olha que coisa mais linda. Ó! Evento da igreja com a pochila. Palmas! Olha que lindo! Legal, né? Então tá bom. Vamos lá. Todo mundo preparado? Então tá bom. Obrigada Bucafé São Paulo. Obrigada. Vamos lá. Bucafé Guarulhos. Bucafé Nilópolis, Rio de Janeiro. Bucafé Sete Lagoas, Minas Gerais. Bucafé Sumaré. Bucafé Jacareí. Bucafé Nilópolis, Foz do Iguaçu. Vamos lá. Foz do Iguaçu. Daí de São Paulo, eu queria falar separadamente. É Iandeara. Tucuruvi. Agora de novo pra Tucuruvi, porque eles chegaram especialmente. Vai, de novo Tucuruvi. Tem algum que eu não mencionei? Tem algum? São Mateus. Vamos lá. São Mateus. Penha. Santa Cecília. Bom Retiro. Bom Retiro. Santo Amaro. Morumbi. É muita gente boa, né? Tem que dar certo o dia de hoje. Vocês não acham? Só que vai depender, sabe de quem? De nós. Tá bom? Porque eu vou repetir. Se fosse uma palestra, ok. Se fosse uma palestra, nós viríamos aqui, sentaríamos lá em cima, em rodinha, ouviríamos uma palestra e íamos embora. Pronto, cumpri a minha missão, ajudei, né, os irmãos coitadinhos do Bucafé organizarem, né, de ação. Vamos apoiar. Mas não. Tá bom? Esse fórum foi feito pra vocês, que tem perseverado. Tá bom? Que tem sido fortes, valentes, bravos. Então, nós estamos aqui hoje pra nos renovar, pra aprender, pra despertar. Porque, às vezes, o óbvio... Ah, eu vou ver isso de novo. Mas quando nós estamos, todo mundo junto faz toda a diferença. Porque daí a gente troca energia, a gente troca experiência, não é verdade? Então, vamos fazer esse dia ser bem gostoso. Tá bom? Então, vocês vão receber uma apostila agora, da nossa equipe, que foi preparada com carinho, mas é expressamente proibido abrir agora. Tá bom? Daí todo mundo tem caneta? Vocês têm que fazer anotações. A gente não vai fazer provinha, mas as anotações vão ajudar vocês depois, quando fizerem reuniões lá no Bucafé com a sua equipe. Tá? É o seguinte, nós vamos começar do começo, né? Nós vamos sair dessa sala. A gente vai descer pra um Bucafé. Fica ali no andar de baixo. Ele não tá todo completo, obviamente, porque hoje não tá aberto, né? Feriado. Nós vamos lá e eu quero entender um pouquinho a partir de que momento eu devo seguir as outras palavras. Sabe por quê? Porque não adianta, né? Eu ficar falando uma coisa aqui que não é realidade. Então, lá embaixo, eu vou precisar da ajuda de vocês pra gente fazer algumas simulações de atendimento. E daí a gente sobe, engata a primeira e manda a brasa. Vamos fazer isso? Vamos. Então tá bom. Como que é o atendimento no seu Bucafé? Como que é? É do jeito que você gostaria de ser atendido? Ah, eu atendo em todo mundo, então é do jeito que eu quero ser atendido. Mas o jeito que você quer ser atendido, realmente, é do jeito que a outra pessoa gostaria de ser atendida? Você sempre vai saber se você vai ser tal, não? É diferente. Ah, mas irmã, o meu Bucafé, o meu Bucafé é muito diferente. Se você conhecesse os problemas do meu Bucafé, você conhecesse os problemas do meu Bucafé, você conhecesse os problemas do meu Bucafé, sabe o que eu ia falar? Não se preocupe, irmão, até o que são os mesmos problemas do meu Bucafé todo, irmão. Sabia disso? São os mesmos problemas. Eu conheço o Bucafé grandão e conheço o Bucafé pequenininho, irmão. Eu já vi dezenas de Bucafés. Adivinha qual foi o resultado da minha experiência? Tudo da mesma coisa. Todo mundo sofre com os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque nós lidamos com uma coisa muito preciosa em nossos projetos. Pessoas. Você viu isso? Pessoas. Pessoas. Fecha o olho e fala, eu amo trabalhar para servir as pessoas. Eu amo trabalhar para servir as pessoas. Mas nós temos um problema entre nós. Com essa história de negar a vida da alma, que nós vivemos, que nós amamos, às vezes a gente acha que o cliente tem que pegar a vida da alma. Nossa. Né? Ele está dentro do Bucafé, ele que tem que ter a vida da alma dele. Será que acontece isso ou não? Não. Ah, não sei. Eu já fui cliente oculto em alguns Bucafés. Eu acho que acontece isso. Eu acho que acontece isso. Sérgio, não. No meu, impossível. Tá. Quem quer me ajudar em uma simulação de rendimento? Quem vai ser o outro? Quem quer me ajudar? Quem vai ser o outro? Todo mundo vai participar em algum momento, tá? É melhor subir para a alma. É o negócio que vai pegar mais tarde. Bom, então vamos aproveitar essa mesa aqui. Muito bem. Quem que é mesmo para negar a vida da alma? Nossa. Ai, que delícia. Nossa. Tá bom? Nossa. Fala, eu que tenho que negar a vida da alma. Eu que tenho que negar a vida da alma. O meu cliente é lindo. Ele é a razão da existência do meu Bucafé. Eu amo negar a vida da alma para o meu cliente ficar feliz. Fala, pai, fala. Meu, tem que ter coragem de falar isso. Porque a sua missão lá é fazer com que as pessoas se sintam bem. É para isso que serve um Bucafé. É para a gente conquistar as pessoas na humanidade delas. Porque elas precisam de um lugar de paz. Numa lanchonete do bar da esquina, ela vai ter paz? Ela vai ter Coca-Cola? Vai. Vai. Ah, mas não. E quanto meu Bucafé? Não tem aquela, né? Ela vai ter coxinha? Vai. Ela vai ter bolo bem congelado? Que eu já estou sabendo. Tem todo mundo com problemas de congelamento. Vamos falar um pouquinho disso hoje? Vai. Os produtos dela são melhores do que os seus? São. Às vezes é. Qual que é o problema? Né? Às vezes é. Às vezes não. Às vezes é. Mas tudo bem. Isso não se discute. O que nós temos de maior diferencial? É a nossa paz. É a nossa paz. O Bucafé, irmãos. Tinha que ter lá Bucafé paz, na minha opinião. Porque é um lugar onde as pessoas têm que encontrar paz. Vamos falar sereno agora. Paz. Negar a vida da alma? Paz. Vamos negar a vida da alma para quê? Paz. Tudo bem até aqui? Está todo mundo alinhado? Então, está bom. Eu vou ser cliente nessa mesa. Quem que vai ser atendente? Você vai atender? Então, vamos lá. Vamos lá. Qual que é o seu nome? Edilene. Vamos lá. Edilene vai atender. Está bom? E daí vocês vão ser os clientes. Ótimo. Você está no Bucafé. Tem livro, tem refrigerante, tem tudo que você quiser. Está cheio de, ó, salgados, tortas. Aqui tem um bolo de chocolate. O que que tem aqui? Bolo de chocolate. Está bom? Nós estamos no Bucafé. Eu estou ali também. Está todo mundo ali. Casa está cheia. Olha que delícia. Casa está cheia. Vamos lá. Pode começar. Fica à vontade. Você está no seu Bucafé. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Fique à vontade. Aqui é o Bucafé. Sinta à vontade. Deseja alguma coisa? Sim. Pode ser alguma coisa. Já, senhora? Já. Já. Tudo bem? Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu queria um pouco para comer. Eu queria um pouco para comer. Eu passei a noite na rua. Eu queria um molho bagatão de criar um pouco para comer. Então, agora eu vou pedir. E depois eu vou pedir, né? Para falar para vocês. Que é o Bucafé. Ótimo. Parou. Essa mesa agora, irmão. Você atende. Parou. Stopa aí. Vai. Levanta. Vamos lá. Levanta. Esses são seus clientes. Atende. Normal, hein? Tem que ser como é lá. Não adianta fazer bonito aqui, não. Pronto. Senta. Aquela mesa. Vamos lá. Pode sentar. Vamos lá. Quem que vai ser atendente? Vai. Cliente. Bom dia. Tudo bem, gente? Tudo bem. Vocês estão na cafeteria, na cafeteria, no café. Pé. Pronto. Vai. Quem é cliente? Rapidinho. Vamos lá. Vamos. Bom dia. Bom dia. Amém. Amém. Primeira vez. Sejam bem-vindos. Vocês estão numa cafeteria, no café. Pé. Aqui. Vamos lá. Aqui que vai ser atendente. Vamos lá, Nilce. Força. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Sejam bem-vindos. Aqui está o cardápio. Vocês querem olhar o cardápio? Muito bem, Pé. Acabou. Vamos lá. Olha só. Então, vamos começar pelo... Vamos fazer algumas coisas. Eu vou fazer de cada mesmo... Vamos ver se eu lembro, tá? Eu vou só fazer e vocês ficam pensando. Tá bom? Fisicamente, tá bom? Não estou nem aí para vocês estão falando agora, no momento. Muito bem. Muito bem. Quero duas pessoas que façam as observações. Rapidinho. Primeira mesa, você aproximou muito do cliente. Gente, não se preocupa não, tá? Porque todo mundo faz igual. Nós estamos combinados, né? Que ninguém vai sair daqui com churumelas. Eu sou meio militar, tá bom? Mas eu sou muito legal. No final vai dar tudo certo. Tá bom? Então, tá bom. O negócio vai ser tenso, né, irmã? Pois é. Aqui nessa segunda mesa, outra pessoa, outra visão. Vamos lá. Vamos participar? Pegar na mão. Toque no cliente. Legal. Nossa, irmã, mas é calor humano. Tá? Daí a gente vai conversar sobre o calor humano. Tá certo? Tá certo? Vamos lá. Qual foi a outra mesa? Aqui. O que a gente fez aqui? Gente, não é certo e errado. Nós vamos discutir muitas coisas. O que a gente fez aqui? Ela foi bem expansiva, assim. É, feliz da vida. Às vezes o cliente está vindo de um velório. Não é pra falar nada ainda, só pra pensar. Tá bom? Bom dia, gente! Tudo bem? Porque a paz, ela é incondicional. E a gente vai ver o sorriso de aeromoça. Você já sabe como é o sorriso da aeromoça? Nós vamos treinar hoje o sorriso da aeromoça. Tá bom? Odeia o vião, irmã. Não tem problema, não. Aqui. O que nós fizemos? O que nós fizemos? É mais assertivo. Ela cumprimentou e deu o cardápio de uma maneira mais solta. Sabe por quê? As pessoas entram lá, primeiro, ela não quer saber que é do café naquela hora não, gente. Tá? Não adianta apresentar pra o... Nossa, a primeira coisa de tudo pra gente começar a alinhar a nossa conversa lá em cima. Se você não atendeu o cliente como ele quer ser atendido, ele não vai ser um frequentador do seu café. Ele não entrou porque ele viu uma placa, ó, boa café, vou entrar. Boa café, vou entrar. Vou saber o que que é. Não. Tá bom? Ele entendeu que aquilo ali tem alguma coisa de comer. É ou não é? Sim. Na experiência, na prática, ele não entrou ali pra comprar uma bebida ou uma comida? Então, o que a gente tem que fazer, gente? Nós temos que atender a necessidade do cliente. E se a gente fizer tudo com paz, o que que ele vai sentir? Paz. E daí, o dia de tormenta, o que que ele vai lembrar? Ah, eu vou lá naquele café. O dia que ele tá muito com raiva, o que que ele vai lembrar? Vou dar uma passadinha lá naquele lugar. E daí, nesse lugar, ele não quer ser amigo, não, gente. Cliente não é amigo. Não é pra ser amigo. Eu já, ó, eu já vi. Levanta aí, por favor, irmã, por gentileza. Ai, que bom. Seja bem-vindo ao Bucafé. Olha, é um prazer te receber aqui. Nós somos uma família. Sinta-se bem, né? Ela vai falar assim, sabe o que ela vai falar assim? Onde que é a prefeitura? Vai sair correndo. Vamos lá pra cima, começar o nosso bate-papo? Cada momento, nós vamos começar com um vídeo. E esse vídeo, ele vai alinhar a nossa conversa desse dia. Então, se atentem, que nós vamos conversar sobre o conteúdo do vídeo. Escrevam as frases que vocês mais gostarem. Não folheem ainda essa postila. Porque nós vamos conversar sobre ela. Mas se atendem aos vídeos. Porque nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Cada momento, um vídeo diferente. Depois nós vamos ter o almoço. Depois nós vamos fazer uma nova dinâmica lá embaixo. E depois nós vamos ter a palestra financeira. Tudo bem? Então tá bom. Podemos começar? O Bucafé é um lugar de oração. É um projeto espiritual extraordinário. que abraça qualquer tipo de pessoa e muda a vida dela para melhor. É um lugar para as pessoas se sentirem acolhidas. E muitas delas terão a primeira experiência com Deus nas suas vidas. Você pode ser um facilitador para tudo isso acontecer naturalmente e com serenidade. O ambiente é agradável, com um serviço padronizado e encantador. Poderão aproximar as pessoas do seu Bucafé e fazer com que o seu Bucafé seja sempre a primeira opção na vida delas. As pessoas entram no Bucafé da primeira vez como clientes. Não se esqueçam disso. E como clientes, eles só voltarão se ficarem satisfeitos com o seu atendimento e com os produtos consumidos. Ambiente gostoso, bons produtos e atendimento encantador farão o seu Bucafé ter mais frequentadores no dia a dia. Então, comece certo ou simplesmente recomece. Este novo canal foi feito especialmente para você. Para você que tem um Bucafé e para você que trabalha no Bucafé. Ele foi feito com carinho por pessoas que já experienciaram todas as operações do dia a dia do Bucafé. Explore esse canal o máximo que você conseguir, porque nós estamos com o coração aberto para ajudá-lo da melhor maneira possível. Aprecie os nossos vídeos curtindo e compartilhando. Vamos juntos nessa. A jornada é nossa. Quais são as frases dessa mesa aqui? Vamos lá. Todo mundo já fez? Todo mundo? Duas frases? Vamos lá? Gente, ó, fórum é para a gente discutir, tá? Tirar a ferrugem e falar, tudo tem que falar. Vamos lá. Ambiente agradável. E excelência no atendimento. E excelência no atendimento. Vamos lá. Duas frases aqui nessa mesa. Cliente vai a primeira vez como cliente. Já é uma frase boa. Padronização no atendimento. Aqui eles estão rindo, quer dizer que já fez a frase, não é? Ah, copiaram? Então tá bom. Vocês, uma frase pelo menos. Levar as pessoas a ter experiência com Deus. Levar as pessoas a ter experiência com Deus. E aprender a aproximar das pessoas. E aí? Tem que encontrar um ambiente de paz. E as pessoas, como primeira vez, entram como clientes. Muito bem. E aqui? Ótimo. Ambiente agradável, produto bom e excelência no atendimento. E aqui? Para alguns, a primeira experiência com Deus. Só votará se ficar satisfeito. Muito bem. Aqui? Cliente precisa ficar satisfeito com o atendimento. Cliente precisa ficar satisfeito com o ambiente, produto bom e excelência no atendimento. Ambiente encantador e acolhedor. Ambiente encantador e acolhedor. E aqui? Cliente bem tratado, volta. Cliente bem tratado, volta. Legal. É um projeto espiritual para quem? Para quem, irmãos? Nós precisamos tomar cuidado porque nós temos a tendência entre nós de fazer as coisas para nós mesmos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso Bucafé. O Bucafé, ele é um projeto espiritual para mudar a vida das pessoas. E pessoas são... Vamos começar de novo? Não é palestra, é fórum. Nós temos que participar. Tudo bem? O projeto espiritual muda a vida de quem? Das pessoas. As pessoas são... Clientes. E clientes são... Clientes. E eles esperam ser tratados como... Clientes. Cliente não é irmão. Cliente não é amigo. Cliente não é professor da escola. Cliente não é o médico da clínica que você leva o seu filho. Cliente é cliente. Ele pode ser o seu filho. Ele pode ser o irmão da igreja. Ele pode ser todo cliente que entra, ele para consumir, para frequentar. Ele tem que ser tratado como cliente. Porque tratando como cliente, nós não vamos errar, irmãos. Nós vamos respeitar. Se nós tratarmos as pessoas como irmãos da igreja, a gente tem muita liberdade entre nós. Às vezes as pessoas não se sentem à vontade. E daí nós erramos. Daí as pessoas não voltam. E daí nós achamos que o irmão está no projeto, mas não está. São delicadezas nossas do dia a dia que a gente pode mudar. E daí as pessoas podem ficar mais à vontade e podem frequentar mais vezes. Tá bom? Então, projeto espiritual para mudar a vida das pessoas. E eu falei uma coisa ali no vídeo que é legal. Muitas pessoas, elas terão a primeira experiência com Deus no seu bucafé. Isso não é legal? Isso não faz valer tudo a pena? Amém. Faz. Tá bom? Então é isso que nós precisamos guardar. Que o bucafé é um projeto espiritual para mudar a vida das pessoas. E as pessoas são clientes. E os clientes são clientes e esperam ser tratados como clientes. Você, hoje, tá? É um facilitador para o cliente se sentir cliente? O que você acha? Ah, eu sou ótima. Nossa, se você visse como que eu atendi aqui, irmã, não sei, né? Estou do meio de todo mundo. Eu atendi diferente, mas lá no meu bucafé eu sou muito diferente do que eu estou aqui hoje. Né? Não, meu bucafé não seria nada sem eu. Ai, ai, do bucafé é só eu sair dali. O projeto é seu? É você que faz as coisas acontecerem ali? O projeto é de Deus. O bucafé não é nosso. Tem muitas tendências do mercado que nós já tentamos aplicar no bucafé. Mas não deu certo. Isso mostra que nós somos frágeis nesse projeto. Isso mostra que nós precisamos depender do Senhor nesse projeto. que nós precisamos alcançar as pessoas para mudar a vida delas. Que nós precisamos favorecer um ambiente agradável para elas frequentarem o nosso bucafé. É ou não é? É. Faz sentido, não faz? Você, o que vocês acham? Nós somos facilitadores hoje? Ah, como é que eu vou saber se eu sou facilitador ou não? Bom, você é um facilitador, presta atenção, quando o seu cliente encontra o quê? O ambiente agradável, um serviço padronizado encantador e um bom produto. Certo? Um bom produto. Então, não é para... Ah, eu vou tratar aquele negócio, né? Não. É que você não conhece o meu bairro, irmã. Se você soubesse... As pessoas aqui gostam de abraço mesmo. Sabe? Assim, é calor humano, irmã. Você não tem... Se eu não sento na mesa para conversar com eles, eles não voltam. Ficam tristes. Em que momento, né? Que se faz isso? Em que momento? As pessoas estão frequentando... Ah, não tem cliente, viu? O meu com o café não tem cliente. As pessoas não voltam. Impressionante. É a melhor coxinha da cidade. É o melhor café da região. Só que não tem cliente. Talvez porque você esteja fazendo o seu café para você mesmo. Tá bom? Vamos meditar um pouquinho nisso. Ah! Ah, aquele negocinho que a gente tem dentro de nós, né? Porque nós abrimos. Nós passamos pela reforma. Nossa, demorou muito para eu fazer o primeiro copo. Mano, eu gastei tudo o que eu tinha. Minha poupança da família está tudo aqui. É o meu negócio. É o melhor do mundo. Só está faltando um cliente. Você está sendo esse facilitador? Vamos ler juntos? O aumento de frequentadores é o maior indicador se você realmente é um facilitador no seu café. Certo? Ah, isso pode acontecer em todos, menos no meu. A gente vai pensar isso o dia inteiro. Mas alguns princípios seria legal a gente amadurecer a ideia. E começar a aplicar. Deixar o orgulho um pouquinho de lado, né? E começar... Ah, o atendimento lá. Vamos nos abrir. O que eu aprendi ali embaixo? Alguma coisa... Opa! Rir é legal, tá? Mas no fundo, no fundo dá marra. Aí vai... Nossa, acho que eu faço isso. Às vezes. Daí tem cliente que você se sente super à vontade com o velho. Aí eu dou o outro. Ah, já atendi trem super bem hoje. Isso aqui já é outra energia, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Se você tem sido um facilitador, é óbvio que o índice vai marcar, né? Você está sendo um... Você está trazendo as pessoas. Está tendo mais frequentadores. Daí tem aquele negócio. O nosso Bucafé tem sido para nós. Já que é um local de reunião também, né? A gente gosta mais de atender os irmãos, mais fácil. Ou realmente nós estamos preparando esse Bucafé para os clientes. Nós temos muita tendência, e eu já vi isso em muitos Bucafés, de chamar todo mundo de irmão. Porque a gente acha que nós estamos na estância. Né? Na conferência. Daqui a pouco a gente depõe alguém na porta do Bucafé para perguntar o nome, para ser mais fácil, para fazer crachá. Não pode. Né? Não é assim. Tá bom? A melhor maneira, a gente vai ver um pouquinho mais tarde, é atender a pessoa como ela gostaria de ser atendida na paz. Foi aquilo que nós falamos. Muita alegria. Não. É contagiante. Ser crente é uma delícia. É alegria pura. Né? As pessoas têm que perceber isso. Lembre-se qual foi o motivo que a fez entrar ali pela primeira vez. Tá bom? Então, cliente ou irmão da igreja. É lógico que irmão da igreja a gente tem todo aquele carinho, aquele apreço, a gente faz barulho, é gostoso. Isso também contagia as pessoas. Tá bom? Mas as pessoas ainda podem não ser irmãos da igreja. Bom, humanização na abordagem. O que que eu quero dizer um pouquinho com essa humanização na abordagem? O que que vocês acham? O que que vocês acham de ser... Será mais humanos? Não sei. O que que é humanização? Pode falar. Quando o cliente chega, a gente já percebe, assim, o modo, a gente... O estado dela. O estado dela. O estado dela. É. Quando você chegar a abordagem, já percebe o estado dela. Isso. Isso mesmo. Tá correto. Mais alguma coisa? A empatia. A empatia. Se você tem a sensibilidade, olhar para a pessoa e sentir a empatia, a energia dela naquele momento, você pode arrasar e ela pode se fidelizar ou ela nunca mais volta. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Humanização nas ações é ter uma ação para tratar o humano como ser humano. Tá bom? Tratar o humano como ser humano. Porque é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas gostam. Olha, algumas vezes, nós achamos que somos íntimos dos clientes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez, eu tinha uma diretora, ela é muito minha amiga até hoje, e ela não acredita em Deus. E eu sempre falei para ela, porque ela via no Facebook, né? Eu trabalhei no café, ela achava que era uma ação social, achava muito bonito e tal. E ela, um dia, ela falou assim, ela mandou uma mensagem, falou assim, onde que é mesmo aquela cafeteria que você me falou? Tô com vontade de ir lá tomar um cafezinho hoje aqui na minha cidade. Todo final de semana, ela ia para uma outra cidade para tomar um cafezinho, ir nas cafeterias. E daí ela falou assim, ah, eu vou lá hoje. Bom, né? Achei ótimo. Fiquei super feliz. Por quê? A gente indica um café sem medo, certo? Porque a gente espera que todos tenham a mesma experiência. Aquilo que o Mão Pedro falou. Se ele vai lá em Sete Lagos, ele tem uma experiência. Daí, ele vem para São Paulo, ele passa lá no Bom Retiro, ele não quer ter a mesma experiência? No mínimo, ele quer ser a mesma experiência. Ele quer a expectativa dele. Não quer mais. Ele só quer ter a mesma experiência. Daí, a minha diretora, é uma alta executiva aí, foi no café com o marido dela. E daí, chegou lá, tinha um irmão que estava muito cheio de vida. Muito cheio de vida. E ele estava, eu acho que ele tinha acabado de ser salvo. Porque ele estava, né? Queria pregar. E sabe quando a gente recebe o Senhor, né? Ele quer que todo mundo seja salvo. E daí, falou para a minha diretora que ela ia para o inferno se ela não acreditasse em Deus. Ela só não ficou chateada porque ela não acredita no inferno, né? Porque se ela não acredita, é tudo. Mas foi uma experiência muito ruim para ela. Foi uma experiência muito ruim para ela. Porque faltou a empatia. Faltou sentir o que aquela pessoa entrou para ser ali. Olha que delícia. O que eu imaginei que pudesse acontecer? Ah, vamos levar uma alta executiva dentro de um Bucafé. Então, ela vai começar a frequentar o Bucafé todo sábado. Porque não tem lugar melhor do mundo naquela cidade para frequentar. E daí, aos pouquinhos, ela vai ver o almo. E se o cliente é mesmo, aquilo que a Débora fala. Nossa, olha, as pessoas oram. Ah, até que é bonito as pessoas orarem. Eu queria ter isso. Porque ela falava isso para mim. Eu acho tão bonito você acreditar em uma coisa que você não vê. Eu acho bonito você falar para mim que fica invocando esse negócio. Mas aí, a experiência dela, assim, aquele moço que nem falava português, que ele ficava naquele negócio de invocação. Fiquei morrendo de medo daquilo. Sabe, irmãos, as experiências negativas marcam mais as pessoas. Claro que, eu garanto que no Bucafé nós temos 98% de experiência positiva. Tem muitas experiências positivas. Porque é um projeto que muda a vida das pessoas. Mas nós precisamos atentar no que nós estamos causando nas pessoas. Que não se reúne com a gente. Às vezes pode ser, né? Não, nós somos super abertos. Podem vir aqui, mas nós realmente tratamos os irmãos. Como irmãos de verdade. Vamos ter comunhão, vamos morar juntos. Vamos morar do jeito dele, não tem problema. Vamos proporcionar um ambiente para o que as pessoas gostem de frequentar. Tá bom? Isso é importante. E nós sabemos que no dia a dia, às vezes por causa da correria, porque tem que negar muito a vida da alma, né? Nós tratamos todo mundo igual. Porque são os mesmos produtos, são as mesmas bebidas. Então é entrar, papuf, sair. Entrar, papuf. Eu falo, oi, eu apresento livro, eu sirvo a comida, a bebida, faz a conta e vai. O importante é girar. Vamos girar. Mas qual que é a percepção que nós estamos causando na vida daquela pessoa? Não é gostoso quando ela volta? Tem coisa melhor no mundo que quando um cliente volta? É gostoso ter cliente frequente, mas quando vem um novo e volta, não dá uma alegria? Mas, nossa, gente, vale muito a pena isso. Não é verdade? Se você não está tendo esse tipo de experiência de ter frequentadores novos, tem alguma coisinha que a gente precisa trabalhar. Tá certo? Tem alguma coisinha. Porque o problema não está nas pessoas. O problema pode estar dentro de casa. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho isso agora. Coloca aí. Eu quero falar uma palavra só. Porque vai ser um joguinho rapidinho. Uma palavra que você acha que o seu Bucafé é o máximo. Palavra positiva. O que as pessoas gostam ali. Mas de verdade, tá? Se for da coxinha, pode falar do coxinha. Se for do livro, pode falar do livro. Se for do atendimento, pode falar do atendimento. Mas seja verdadeiro. Tá bom? Tá certo? Então tá. Uma palavra positiva. O que as pessoas gostam do seu Bucafé? O que torna o seu Bucafé a melhor coisa do mundo? Ali. Tá? Vamos lá? Uma palavra só. Vamos lá, gente? Fechou aqui comigo? Vem comigo aqui. Vamos lá? Fala alto. Vamos todo mundo aproveitar. Até o final do dia vai ser isso ainda. Vamos lá. Ambiente. Eles gostam do ambiente. Palmas pra ele. Muito bem. Eles gostam do ambiente. Legal. Então já tá bom aquele negócio, né? Eu já percebi que meu cliente gosta do ambiente. Não vou mudar nada. Porque se tá ganhando assim, não vai mudar. É certo isso? Não. Melhorar sempre. Encantar sempre. Apavorar sempre. Trazer sempre coisa nova. Certo? Legal. Ambiente é importante. Aqui, irmãos. Atendimento. Palmas pro atendimento. Muito bem. Daí, às vezes, eu não tenho, não é o caso, mas às vezes, o meu café é tão pequenininho, né? É tão assim, eu falo assim, ai. Mas o atendimento não precisa ser medido aqui. Né? O atendimento não precisa ser menos importante. E, às vezes, o café é super grande. Daí você relaxa no atendimento. Ah, já é tudo lindo. As pessoas vão se sentir à vontade. Não. Ambiente agradável, ambiente gostoso. É gostoso ficar num ambiente legal? É. É gostoso ficar com atendimento legal? É. E aqui? Atendimento. Muito legal. Daí vem o sorriso de aeromoço, às vezes, né? Nós vamos aprender. Vamos aprender agora? Depois? Depois. Vamos aprender, né? Então já vai vir o sorriso de aeromoço. É difícil segurar, né? Vamos lá aqui, irmãos. Uma palavra. Vamos lá, gente. Ó, aqui. Todo mundo junto. Oração. As pessoas vão lá pra orar. É isso que elas gostam. Muito bem. Chora. É uma terapia. Tá ótimo. Elas gostam, tá ótimo. Muito bem. Vamos lá. E aqui? Vocês estão preparados pra receber pessoas que não gostam de oração também? Não quer, não quer. E daí quem que quer primeiro? Vocês ou o cliente? Vamos fazer uma simulação. Comigo é assim. Eu quebro todo o protocolo. Vem a equipe inteira. Todo mundo. Todo mundo. Mesa. Traz cadeira, gente. Vamos se movimentar. Vamos resolver as coisas na hora. As pessoas gostam de ir lá pra orar. Então vamos lá. Então vamos fazer oração. Isso. Pode sentar. Quem que vai ser cliente? Quem que vai... Tem que ser do jeito que acontece. Tá bom? Quando nós servimos. Já serviu. Isso aí. Muito obrigada. Tá. Gostei muito do ambiente. É agradável. A senhora deseja um... Podemos falar com você, com a sua família. A senhora deseja. Não, não precisa não. Agora eu estou com pressa pra atrasar. Se quiser também colocar o nome na caixa de relação, pode pegar a minha. Não dá pra ser uma vez. Pém! Vamos começar a não tocar no cliente? Isso. Né? Acho que às vezes vai ser melhor. E daí? Vamos conversar de novo. Então tá bom. 3, 2, 1. Gente, aqui comigo. 3, 2, 1. Aqui. A senhora gostou do ambiente, do atendimento? Sim, gostei. A senhora deseja uma oração? Não, no momento eu não estou com pressa, estou atrasada. Ok, mas se também se desejar, pode colocar o nome de oração. Obrigada. Sim, sim. Obrigada. Vamos ao próximo atraso. Muito obrigada pela sua vida. Quando quiser ficar à vontade, o ambiente no meio é nosso. Obrigada. Obrigada. Irmã, como é que você faz a abordagem? Pode fazer pra nós, por favor? Bom dia. Bom dia. Já comeu, tá? Já comeu, já bebeu. Já pediu a conta? É. E aí, todo atendimento vocês embalam com a oração? É. Sempre é de fato. O pedido específico, como que ela quer, a gente vai lá. Uma cor de específico. Família. E daí dá sempre certo? Não, sempre. De repente, como é que é a experiência de vocês? Outro café que tem oração também? Tem mais um café que tem experiência de oração, assim, muito forte? Tem? Vamos lá, então. Fica aqui vocês. Não, sai não. Sai não que o problema ainda não tá resolvido. Vamos lá. Aqui também? Experiência de oração? Forte. Como é que é, irmãozinha? Vem aqui pra frente. Aqui é uma sala de oração. Daí vocês estão vendo os livros. Sai aí um pouquinho. Vocês estão ali conversando. Estão esperando. Estão na fila, né? Estão na fila de espera. Vai dar calor, querida, gente. Pode sentar, amor. Ah, não. Você é atendente, né? No nosso caso, manualmente, as referências que eu tive lá, que as pessoas perguntam. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Então, ótimo. Que lugar é esse? Pergunta. Oi. Aqui é o café. Aqui é o café. É um projeto também. Além de ser uma cafeteria, é um projeto de vida para todos. Nós estamos abertos para receber as pessoas, não só para a formática de fé, como também para a oração, textos bíblicos. E oramos, estamos aqui no horário comercial, estamos abertos para a oração. Se você tiver interesse, a gente está aqui. Tem pessoas aqui que podem atendê-lo também. Outra abordagem. Ok. Fica na fila de espera. Mais um Bocafé, que tem experiência de oração. Obrigada, irmãos. Palmas também para esse grupo. Mais um. Você tem? Não ora lá? Mais. Tem experiência? Então vem. Todo mundo. Vem. Vamos tirar a cadeira. Põe a bolsa embaixo da mesa. Aí também? Então tá bom. A gente vai fazer a experiência. Tudo fila de espera. Legal. Na fila de espera também já ora de uma vez para se livrar? Não, né? Foi bom. Isso. Muito bem. Tá bom. Tá ótimo. Vamos lá. Mais uma. Ah, nós só temos mesa para quatro. Desculpa. Nós vamos colocar mais duas mesas aqui. Por favor, garçom. Pronto. Vamos lá. Mais uma. É atendente. Pode ir, irmã. Quem sentar primeiro ganha. Vai. Vamos lá, gente. Rapidão. Dinâmico. Vai. Tá todo mundo aqui. Geralmente, como essas pessoas entram na região, tem muitos irmãos lá. Então, a maioria que entra no café lá são irmãos já. Irmãos da igreja ou irmãos de outras igrejas? Tá bom. Então, pelo fato deles olhar, ver a Bíblia, a literatura, então eles já começam a perguntar. Tá. Então, eles te oram, tem oração, quando a gente começa a conversar, eles estão olhando livros. E, às vezes, que eu atendi, que eu orei pessoas, foi por essa necessidade, né? De olhar, ver a questão de literatura, às vezes, pessoas com problemas de casamento, ele já pede para orar. Legal. Então, a gente está lá. Irmãos, tem algum problema fazer isso? Não. Nenhum problema. Agora, pode ter problema se a abordagem não for correta? Sim. Pode. Será que em todos os momentos, nós não caímos no automático, em algum momento, nós não caímos no automático e fazemos algum tipo de abordagem um pouquinho mais indelicada que façam com que as pessoas se sintam desconfortáveis? Sim. O que vocês acham? Sim. Então, como é que seria uma abordagem legal? É uma sugestão, tá bom? Nós temos que ter liberdade para sentir a empatia das pessoas, a energia das pessoas, a necessidade das pessoas. Só que aqui nós vamos discutir todos os cenários, tá bom? Você precisa prestar atenção porque, eu vou sempre repetir isso, o que fez, o que fez o seu cliente entrar no Bucafé, tá? Ele estava passando na rua e falou assim, vou entrar aqui porque aqui tem oração para mim. Foi isso? Vou entrar aqui porque aqui eles têm um estudo bíblico, toda terça-feira à noite. O cara adivinha, né? Está entrando, vou entrar aqui. É assim que ele faz? Por que que ele entrou ali? Pensa um pouquinho. Ah, irmã, mas irmã, a minha vida é Bucafé. Se eu não fizer a pessoa orar, eu não fico em paz. O problema não é esse. O problema é se a pessoa vai ter paz. Deixa a sua paz de lado nesse momento, irmão. Sinto muito. Porque o Bucafé não é para você, só. O Bucafé é para as pessoas. E as pessoas são clientes. E o cliente é cliente, sempre. Vamos fazer um pouquinho a abordagem diferente? Vamos tentar? Então tá, pode falar. Eu gostaria de falar um exemplo. Aquele rapaz ali, que o mestre estava lá embaixo, ele fez exatamente... Parece que ele estava entrando no Bucafé de Guarulhos. Ele pedindo as coisas. Pedindo as coisas. Tudo bem, sabe o que tem que fazer, irmão? Não tem que dar, porque nós não somos organização. Não, não é isso que eu falo. O que você faz? Conta para nós. Entrou a pessoa pedindo... Coisa para comer. Para comer. Acontece em todos os estabelecimentos de comida. Ele, por exemplo, morador de rua. Certo. Tem bastante. Tem também, em todas as cidades. Ao entrar no Bucafé e pedir, ele falou assim, olha, você não entrou aqui por acaso. Não somente pelo cafezinho. Vou te dar o seu cafezinho, o teu pão de queijo. Mas vamos orar agradecendo a Deus pelo pão nosso de cada dia. Aí é onde eu entro. Ele repetindo a oração, para que ele repita. Você tem... Você criou uma oportunidade para isso, certo? Você criou uma oportunidade para isso. Agora, é diferente o cenário. Um pouquinho diferente. Pedinte vai ter sempre. Tudo... Que Bucafé aqui que nunca teve essa experiência? De alguém chegar, eu estou com uma fome. Dá uma coisa para comer? Ô, tia, tem coisa para comer aí? Ô, posso passar a tarde para ver o que sobrou? Não é? Não tem sim? Gente, isso aí acontece todos os dias. Depende de você, como é que você vai barrar isso. Eu não dou. Porque senão, vira um negócio ali e não é instituição de caridade Bucafé. Não dou. Não, não visa, não me permite entregar comida. Porque se você passar mal, a minha responsabilidade é muito grande. Então, nós não temos perdas. Eu não posso fazer isso, tá bom, garoto? Pronto, acabou. Até porque, se você começa a agregar muita coisa assim, espanta quem realmente vai fazer seu bucafé, você é viável. Não sinto muito. Vamos ser realistas. Não, não, passa aqui todo dia, viu, filho? Pode passar 10 horas, eu dou coisinha para você comer. Você tem uma experiência com Deus. Gente, vamos ser realistas. Tá? Então, a gente tem que ter percepção das coisas. É claro, meu coração não me entendo, né? Eu me entendo todo. Eu adoro dar latinhas para quem precisa. Agora, vamos ser realistas, falando de um negócio. Nós estamos aqui num foro para discutir como é que a gente vai tornar esse negócio mais forte ainda, certo? Pelos trancos que nós já passamos, nós merecemos, né? Ter uma notícias boas. Então, a gente tem que padronizar, gente, para cima. Ah, eu não tenho dinheiro, filho. Aqui nós vendemos alimento. Aqui nós vendemos. Eu não vou falar assim para ele, né? Eu falo assim, não. Infelizmente, eu não tenho, tá bom? Mas fique à vontade. Aqui nós somos uma cafeteria, livraria, você pode ficar à vontade. Nós somos cristãos. Se você estiver triste hoje, eu posso orar com você. Pronto. Não resolveu o problema do mesmo jeito? Tá bom? Então, a gente tem que elevar o nível para cima, não para baixo. Certo? Então, vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Que tal? Você veio num fórum, né? Você viu que é importante tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. que nem todo mundo quer fazer aquilo que você gosta, porque você já descobriu a razão da vida e a razão da vida dela não é mesmo que a sua ainda. Então, como é que nós vamos fazer essa abordagem? Os clientes já estão satisfeitos, porque o ambiente está gostoso, os produtos estavam bons e eles pediram a conta. Toda vez que pede a conta, tem que perguntar se quer oração? Não. Sim ou não? Não. Ah, eu faço, mas eu não vou falar o que eu faço, porque está todo mundo falando assim. Tá? Então, reflita. Tá bom? Ah, mas se eu não falar, não tem sentido. Mas faz mais sentido a pessoa voltar depois? Faz. Tá dando para entender, irmãos? Tá. Tá, né? Então, tá bom. Vamos tentar uma abordagem diferente? Então, vamos. Senta aqui, troca aqui. Vai lá, irmão. Você. Pode ir, irmão. Não sei se você está bem rápido de esperto, mas vamos fazer também. Vamos lá. Humanização na abordagem. Humanização na abordagem. Vamos ser humanos. Vamos ter a empatia. Vamos entender o que as pessoas estão fazendo ali. Por que elas entraram ali? Tá bom? Vamos lá. Ela pediu a conta? Pediu a conta. Elas estão conversando, estão bem, não perguntaram nada de livro. Não querem saber de nada. Estão bem. Entraram ali para comer. E comeram bem. Estão satisfeitos? Posso ajudar de mais alguma forma? Estão satisfeitos? Estão satisfeitos. Estão satisfeitos. Está muito bem. Tudo bem. Ok. Palmas. Foi assim a abordagem dele. A gente vai continuar. Agora vocês voltam para a fila. E daí... Pode sentar. Depois a gente vai fazer. Vem outro para fazer a abordagem. Obrigada, irmãos. Ele resolveu só entregar a conta e nada mais. Está bom. Vamos agora Como você se propus Eu sonaria Entrou dois advogados Nosso café Nosso café tem uma placa Em lugar de oração Entrou dois advogados Falou comigo e com o Carlos Nós entramos aqui porque a gente leu essa placa Nós vamos para uma audiência E nós queremos oração Nós vamos orar agora por você Então, por isso que eu não te falo Não, nós vamos ver todos os cenários Mas você tem que entender que não é todo mundo Que entra lá com a mesma intenção Então, para não errar A primeira abordagem tem que ser Em paz E daí você vai sentir A pessoa entra lá chorando Já não aconteceu? Comigo já aconteceu? Imagina com vocês A pessoa entra lá chorando Eu já falo, tá chorando Tá bom? Aqui é um lugar de oração Aqui é um lugar de oração E nós podemos orar para você agora Você sabe orar? Você já teve alguma experiência de oração? Não, é que eu estou com um problema Daí você é o terapeuta, né? Falei assim Você gostaria de sentar para ficar mais à vontade? Senta com a pessoa Esquece do resto Esquece de café Esquece da batata cozinhando Ela está ali para fazer o que você tem que fazer por ela Você tem que orar por ela Certo? Tem que orar por ela Porque ela entrou pedindo uma oração No fundo, a gente quer que todo mundo faça isso, né? Mas às vezes as pessoas não sabem que ela precisa disso Mas nós podemos proporcionar um ambiente Que ela se desperte por isso Não podemos Ou você acha que quando você for orar Para fazer advogados O outro cliente Que não quer nem saber de nada Com nada Agora eu falo Nossa, que estranho Nunca vi isso Mas ninguém acordou ele Entendeu? Ou, né? A pessoa levanta Você também quer? Nossa, ele está mais um outro aqui Não, obrigada Estou com pressa Entendeu? Porque nós temos que ter sensibilidade Para entender Como o cliente vai ser tratado por nós Porque não é porque você invata o Senhor todo dia Que é bom para você Que o cliente vai entender Que naquele momento vai ser bom para ele Às vezes, gente Ele vai ser salvo com o seu silêncio Um dia ele vai aparecer Numa reunião de oração Ou já aconteceu, gente Isso, claro que acontece Ele aparece na reunião Porque você estava falando com outra pessoa uma vez Ele ouviu outro De repente ele observou Que outra pessoa levou um livro Nossa, é estranho esse lugar Mas é tão legal Viu? Não é isso que é o bucafé, gente? Nós precisamos dar paz No coração desse mundo Todo maldito Certo? É isso que a gente precisa fazer Mas tratar as pessoas com humanização Não tem religião Ah, nós não temos religião Não? Não tem? Será? Será que não tem? Ah, mas eu preciso fazer o bucafé Porque na reunião eu quero contar histórias Sabe? Tão legal chegar na reunião E contar um monte de histórias bonitas Não, irmãos Isso não vale a pena Nós temos que mudar a vida das pessoas Tá bom? Então tá Vamos atender? Então vamos Já comeram? Ah, comeram Tão bem também Vamos lá E daí assim, gente Toda vez Todo mundo conhece ele Sabe como é que é a barriga dele Então vamos lá Como é que seria a abordagem da oração? Tá bom? Nós estamos no tema oração Vamos lá Então vocês estão precisando de oração? Então não precisa, né? Ficar assim Porque se a gente fica assim Não, mas é assim mesmo Não, mano Ela tá sendo... Não, tá certo? Tem que ser Só que, né? Às vezes a pessoa fica muito... Gente, de onde que foi? Oh, sei lá Eu fui no... Nossa, eu andava pra trás E a pessoa grudava em mim Nem lembro onde que foi Tá com meus irmãos Gente do céu A pessoa não se percebe Porque eu não gosto, né? De... Não tão Alinhamento, gente Alinhamento Não quero ser só amiga Quero frequentar aqui Alinhamento Tá bom? Vamos lá 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 Vamos aprender a orar, né? Repete comigo Oh, seu Deus, esse óleo Vai ser a si mesmo assim, não é? Vai ser a si mesmo Nossa, ela já precisou ir se aparecer Nossa, alguém aqui Daí sabe o que acontece nessas horas? O telefone, né? Ah, só um pouquinho Tá no vibrador Tá no silencio Oi? Ah, tô indo já Rapidinho Tô chegando aí Obrigada Obrigada pela participação A gente já vai Tá bom Pode sentar, irmãos? Vamos bater palmas Pra esses irmãos Ó Ó, equipe Vamos ajudar aqui isso Irmãos O Bucafé Tem que receber as pessoas Com humanização Porque espírito nós temos, irmãos Nós temos o espírito Nós temos a oportunidade De mudar a vida das pessoas Com o nosso falar Com o nosso agir E a maneira que nós abordamos as pessoas Tá certo? Então quando as pessoas Vamos já emendar esse negócio de oração As pessoas estão lá Elas foram bem servidas E tudo mais Não tem nenhum problema Em você identificar O que que é aquilo Você pode Tem tempo Tá legal Tá gostoso Você sentiu que elas estão à vontade Pediu a conta Nós vamos ver aqui no vídeo Vocês gostariam de mais alguma coisa? Eu posso oferecer a promoção do dia Pra vocês levarem pra casa Pro lanchinho mais tarde Ou já estão satisfeitos? Só pra vocês saberem O dia que vocês precisarem De alguma oração Nós estamos prontos pra atendê-lo Se você quiser ter sua experiência A qualquer momento A nossa casa tá aberta pra vocês Fechou? Então palmas Acabou Certo? Porque daí Você crava A sua missão A pessoa identifica O que você quer Olha O Bucafé É vida para todos Pé Bucafé Alguém sabe Que assim Tipo ele entrou lá Porque ele viu a placa Bucafé Ainda não Primeiro cliente Primeira abordagem Vida para todos Vida para todos Vocês fazem nutrição? Ah tem comida congelada De baixa caloria? Detox Detox Ah vocês tem sudo detox? Ah vida para todos Ah vocês fazem missão De atendimento médico? Gente Vamos tomar cuidado Com as coisas Que nós fazemos Porque Lembre-se O Bucafé Nós não estamos na conferência Na estância Nós estamos atendendo As pessoas que são clientes Tá bom? Então foi isso Que a gente aprendeu aqui Certo? Combinado? Então tá bom Posso falar alguma? Claro que pode Todo mundo tem que falar Porque se ficar quietinho Não vai dar certo Pode levantar Por favor Sim Então Assim É Às vezes o cliente chega E entra de um jeito Você Entrou uma roça Muito bonita Ela entrou Fez o pedido Sentou Aí Aguardei Levei Ela estava normal Sorridente Sentou na mesa Levei o pedido Para ela Aí ela começou A comer Eu fiquei Atrás do balcão Normal E ela Na cantinha dela Aí como tem Os alimentos de ar Em cima da mesa Aí ela Eu percebi Que ela estava Começou a chorar Comendo Folheando o alimento Diário E chorando Aí eu Me comovi Fiquei Meu íntimo Senhor Jesus Eu lembrei Fiquei aqui É um lugar de oração Mas Amém Fiquei dependendo do Senhor Mas Aí quando eu terminou Ela falou Moça A conta Mas já Aí eu fui Cheguei Desse homem Sua conta E tal Aí ela Toda Rosto Macimejando Aí eu Moça Você quer mais Alguma coisa? Aí ela Ai por favor Senta aqui Aí eu Então agora é a hora Aí eu Licença Sentei Aí ela Começou a chorar Aí ela Falou assim Esse livro Me comoveu Esse nome E aí ela Começou a chorar E eu falei Olha Moça Não sei qual O seu problema Mas Aqui Também Além de ser Uma cafeteria Uma livraria evangélica Ela Eu percebi Mas É um lugar De oração Aí ela Começou a chorar Aí eu falei Nós também Oramos aqui No caso Se você quiser Aí ela Falou Por favor Ora por mim Eu falei Se você quiser Nós vamos orar Agora Tem uma salinha Ali Tinha mais clientes E tal E ela Falou Não No momento Eu estou com pressa Mas se você lembrar Ora por mim Dê um nome E tal Mas o que eu percebi Que às vezes O cliente Ele entra de um jeito A aparência dele Eu estou feliz Tudo né Nossa Não precisa Espiritualmente Está bem Mas quando Senta E vê uma palavra Ou olha Com os livros Totalmente Já desmonta Então É essa sensibilidade É o ambiente agregado Que promoveu isso Certo Sentiu paz Sentiu conforto Sentiu de casa Exatamente E perceber que Nossa Para nós É um treinamento É um treinamento constante Que nós ainda Estamos sendo treinados Ainda Aprender muito É isso aí Muito boa Experiência Palmas Pode falar É porque a gente A gente faz abordagem Em momentos diferentes Que vocês fizeram Aí eu queria Te apresentar Para você ver Se está correto Você tem que mudar Alguma coisa Vamos lá É o seguinte A gente tem Consciência Que a pessoa Vai no bucafé Porque ela está com fome Então A gente dá Para a pessoa Aquilo que ela quer Então Depois que ela sentou E que ela fez o pedido A gente fala com ela O seguinte Olha Débora Se eu souber o nome dela Se já for um cliente Se eu não souber Nós temos Livros abertos Na mesa E ali Enquanto eu vou fazer Seu lanche Se você quiser ler Olha gente Que maravilha Muito bem Muito bom Aí tem mais A gente precisa aprender Para ter palmas Não gente Quando a gente A gente tem 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 Parabéns Para ela Legal Aí eu vou Fazer o lanche Rapidinho Porque é o que ela quer Isso mesmo E uma coisa Muito importante Esse lanche Tem que sair perfeito O misto Não pode estar frio O caputino Não pode estar Sem crema Tem que ser Um lanche perfeito Bonito Tudo certinho Pratinho Debaixo do copo Do suco Aí eu vou Levar o lanche Para ela Quando eu entrego O lanche Para ela Eu falo Para ela assim Olha Nós aqui Oramos pelas pessoas Se tiver alguma coisa Te incomodando Te preocupando Se você quiser Depois que você Lanchar Eu estou A sua disposição Para orar Tá bom E vou embora Muito bem Gente Muito bem Muito bem Encontrou um jeitinho Certo? Encontrou um jeitinho Posso falar um? Pode Você fez uma coisa De corrigir em casa mesmo? Então Se ela corrigir aqui Ou em casa Em casa Ainda bem que em casa A gente na verdade Nós não somos donos Nenhum do café Mas a gente sempre Está frequentando E tal Uma situação de oração Que eu acho importante É que Se chegar num momento De oração É para a pessoa Uma experiência Muito forte Então não dá Para a gente Entregar um pacote Certo? Tem que estar Tem que preparar Um ambiente Para ela Extrair da oração Tudo o que ela Precisa Última Que a gente teve Lá no café Você lembra? Então Já tinha comido Tal, tal Aí a gente Estava atendendo eles Conversando já Com as pessoas Abriram Tal A gente já tinha conversado Perguntaram de tudo E chegou num momento Que era aquele silêncio Onde é? Será que é agora? E eu percebi Que era aquela Grande necessidade dos dois O que eu fiz A pergunta que eu fiz Para eles é Vocês se ofenderiam Se eu orasse Por vocês agora? E nessa hora Baixou toda aquela Medo Aquela Aquela Angústia De será que eles vão orar por mim? E a oração foi feita E na hora Mudou O semblante deles E a segunda pergunta Mas eu tenho mais uma coisa Para ensinar para vocês Vocês querem? Sim ou não? Sim Aí eles vão invocar o Senhor Então foi bem Tranquilo Sabe? Bem tal E no momento mais correto Então irmãos Quando a gente está fazendo isso É baseado em todo o ambiente Tudo que a gente tem que ter Nesse momento Tanto para a pessoa Como para nós Tem que ser fantástico Não pode ser um hábito Não pode ser uma coisa Não automática Tem que ter um sentido Com certeza Essa experiência Eles vão lembrar para sempre Em algum momento O Senhor vai encontrar eles de novo Mas eles vão lembrar Da maneira com que a oração Chegou para eles Tá bom? Muito bom Palmas também Bom Mais alguma? Vamos lá O que acontece depois disso Existe caso Lá no nosso Bocafé Os clientes retornam Querendo falar com a pessoa Que orou por ela Queira Por quê? Quer contar o que aconteceu Que a situação mudou Que estava com uma Anflito Estava aflito Teve um caso Que eu atendi um cliente De manhã E foi para resolver alguma coisa E minha esposa ficou No café Aí ela ligou para mim Otávio, você está chegando? Estou Tem uma pessoa Querendo falar com você aqui E a gente Ele foi perguntar O que era Ele não quis falar Aí quando eu cheguei O cliente Se lembra Você orou comigo Resolveu Tudo está resolvido Está tranquilo Muito obrigado Então quer dizer O que acontece Então tem casos lá Que o cliente chega Procurando a Edilene Ou a Norma Ou a Márcia Por quê? Foi aquele atendimento Da pessoa Então muitas das vezes Eles acabam ficando ligados Com o atendente Muitas vezes Existe essa ligação pessoal Isso mesmo É claro Então tudo isso É gerado Na paz Certo? Sim Sem Todo mundo faz isso agora também Porque um ou outro vai dar certo Não Acalma o teu coração Sinta primeiro Qual que é a necessidade da pessoa Se ela está feliz Está vendo que ela está arrumando tudo Não, não Mas eu preciso muito Fazer uma oração por você Sentir Nossa, meu coração está certo Não Não é assim Está certo? Vamos avançar um pouquinho? Bom Toda essa parte de encantamento no ambiente É importante e vai ser sempre Nunca vai deixar de ser Mesmo para os que já frequentam Eles esperam sempre encontrar o mesmo nível de atendimento De produto, de limpeza, de cheiro, não é verdade? De organização Porque o nosso cliente não pode ter medo de levar convidado Não pode ter medo de levar convidado E às vezes dá medo, né? Porque você nunca sabe como é que vai encontrar aquele bucafé Certo? Daí dá até uma ligadinha Irmão, estou levando um convidado aí Eu já fiz isso várias vezes Ó, vou levar três pessoas para jantar aí, gente Por favor Vou fazer uma reunião aí Amanhã no almoço Com duas pessoas Eu já fiz com a Áquila Eu já fiz isso com a Áquila, né, Áquila? Mas estava tudo arrumadinho Estava tudo perfeito Eu falei assim Áquila, ó Meu, deixa ninguém sentar naquela mesa lá do fundo Que eu vou levar uma Vou fazer uma reunião confidencial de negócio Por favor, tá bom? Daí já arrumou tudo para mim Cheguei lá, estava tudo legal Estava tudo top Né? Bem legal Então é gostoso Mas o cliente não pode ter medo de levar outro convidado Combinado? Então tá Vamos assistir mais um vídeo? Alguma pergunta sobre abordagem Sobre oração? Então ficou claro que cada cenário é um cenário diferente? Certo, né?